Opa galera, aqui é o Nanda Play e sejam bem-vindos a mais uma viagem de portais de Nanda Gente, não se esqueçam daquele like da Nanda, compartilhem o vídeo com seus amigos E se inscrevam no canal para não perder os vídeos de portais e outros vídeos que eu trago aqui E se prepare porque hoje Nanda vai entrar num mundo bem interessante De uns bichinhos que tem poderes fofos São os Pokémons, beleza? Bora lá! O que? Eu não acredito que o Douglas está no paredão junto com Nayara e Arthur Confesso, o cara é bonitão, viu? Bonitão Mas ok, quem será que vai conseguir? Ai ai, peraí Ah, tá muito bom pra ser verdade, mas eu preciso viajar pro meu mundo, né? Viajar pro mundo de Portal Bob Pra onde você gostaria que eu fosse, ó? Hã? 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 Hum, já sei! Pro mundo do Pokémon Pokémon Arceus É um novo jogo que está tendo Será que eu vou encontrar o Arceus? Seria top pra caramba Arceus é um Pokémon que o povo fica falando assim Que é tipo um deus, Pokémon Ele, é, pra invocar ele é tão tenso Bom, é... Poupon Amiguem? Ó, o Poupon está ali Ele não está aqui dentro O Poupon está se divertindo bastante Melhor eu ir Melhor eu ir logo aqui pro meu mundo Bom, descendo aqui Isso Bora lá! Vamos viajar nesse Portal Tomotutói Dona! Tô animadaça Querendo viajar aqui agora Bom, deixando aqui E ativando o Portal É agora ou nunca! Cheguei! Nossa, que da hora Tem o Pony está aqui Tem um monte de Pokémon nesse lugar Nooo! Eu tô num lugar perfeito Era isso que eu queria E aí eu tô na praia Que que é isso aqui? Ah! Nossa! Tem Ultra Ball aqui Vou pegar esse aqui Quem diria que eu conseguiria encontrar Um baú misterioso Normalmente onde tem areia Pode ter o que? Tesouros? Ha 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 ha! Eita, que barulho é esse? O que tá acontecendo pra cá? Xiii! Vou dar uma espiada, hein? Vou dar uma espiada aqui Vê! Que que é aquilo ali? Pera, tem um cara Eu já vi aquilo ali Deixa eu aproximar aqui Ah! É da Equipe Magma! Poxa! Onde tem Equipe Magma? Coisa boa não existe Então, com certeza Eles estão aprontando alguma coisa É melhor eu ajudar E como é que eu vou contornar ali Sem que ele me veja, hein? Ah! Tem uma escada aqui Já sei Eu vou passar aqui Subir E quero ver o que que vai acontecer Espero que dê certo Eita! O cara tá olhando pra cá Ah! Não sei Puxa vida E agora? Vou passar, vou passar, vou passar Eu acho que ele não me viu Ufa, pelo menos isso Ai, seria tão legal Se eu pegasse algum pokémon Hã? Um pokémon Bonitinho! Seria muito bom Eu pegar um pokémon Pra Poder Ah Enfrentar esses caras Ei Raboot Ele entrou aqui Cadê ele? Raboot Ah, tá aqui Você tá de brincadeira comigo? Ô Raboot Você quer fazer parte da minha equipe? Hã? Por favor, faça parte da minha equipe Vai ser muito legal A gente vai poder Enfrentar alguns vilões Você tá preocupado com O que tá acontecendo? Beleza! Então venha pro meu time Agora Eita Cadê ele? Ah, tá aqui Beleza Yes! Yes! Ele veio pro meu time Beleza! Raboot Meu amigão Sai aí, amigão É hora da gente fazer alguma coisa Sim! Vamos lutar contra esses Pessoal do Magma Pelo menos agora eu tenho um pokémon Pra me ajudar Venha cá Vamos ver O que tá acontecendo aqui desse lado Pelo menos aqui O que é aquilo? Pera aí É o Arceus! Raboot Você me ajuda a ir lá Enfrentar esses Magmas Essa equipe Magma Pra poder salvar o Arceus Pelo visto Eles estão tentando levar o Arceus lá Pra aquele Navio gigantesco E eles devem fazer algum experimento nele E aí, topa? Topa, né? Então venha cá Volta aqui A gente vai enfrentar eles Galera, o Arceus tá preso! Ai, ai, ai Eu espero que Nanda consiga resgatá-lo, viu? Porque ele é um pokémon muito importante Sem ele vai ser difícil O mundo pokémon Vamos ver Ei! Quem é você? Ah, eu... Simplesmente... Estava andando por aqui Não é lugar pra ficar Como é que você passou por aqui? É... Eu... Estava... Indo ali, olha Eu tenho um ticket pra ir pro... Pro navio Esse navio não aceita turista Como assim? Você é uma introsa! Luta comigo agora! Eita, nós vamos ter que lutar com ele Beleza, então! Bora lutar! Isso! Yes! Vamos lutar contra ele Hum... Então... Tem um... O que é melhor? É... É... Amber de novo ou... Aquele double attack? Acho que vai ser uma boa Ai, vai! Acabar com esses caras... Double quick, né? Double quick! Vai... Nossa! Double quick é muito bom! Muito bom contra ele! Então aproveita agora... Ixi... Eu fui Amber... Hum... Não é double quick! Double quick de novo! Ai... Vai, 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 vai... Beleza! Agora sim! Arceus! Não se preocupe com aquele cara ali! A gente vai te salvar! Ai, vou pegar esse caminhão! Opa! Isso aqui não... É... Isso aí! É agora ou nunca! Arceus! Bora lá, hein! Meu amigo! Bora! Volta aqui! Vamos sair daqui agora! Ai, ai, ai! Coitadinho do Arceus ali! Vamos, 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 vamos! E... Sai da frente! Pegou! Pegou! Tá aguentosa! Ai, ai, ai! Nossa! Isso aí! Bora, 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 bora! Ai, pelo menos aqui... Eu vou parar aqui! Vou parar aqui! Nesse lugar! Beleza! Arceus! Você pode ir voar! Vai, Arceus! Voe! Voe! Isso! É só você ir! Vai embora! É melhor você ir embora antes que... Que algo aconteça! Bom! Pelo menos ele tá indo! Eu tô livre! É... Eu vou ter que voltar! E agora? Será que os caras tão vindo aqui? É melhor eu me esconder! Eu voltar pro meu portal, viu? Ai, ai! Ainda bem que eu consegui pegar todas as ultraballs! Eu vou deixar aqui! E... Rabbit! Meu amigo, é o seguinte! Eu não vou poder levar você pro meu mundo, tá bom? Fica por aqui! Não se preocupe, tá bom? Eu vou ter que ir! Ah, vai ser muito fofo! Eita! Cadê meu portal? Pronto! Pelo menos eu fiz aqui! Tchau, Rabbit! Foi muito bom você ter me ajudado, hein? Até mais! Quem sabe uma outra vez a gente se encontre, hein? Falou! Yeah! Foi muito da hora ver aqueles pokémons! Eita, nós! Foi muito top! Muito top mesmo! Ó, olha! Eu ganhei uma pena! Será que essa pena é mágica do Arceus? Portal! Que belezura! Vou deixar aqui pra lembrar do Arceus! Yeah! Olha, se der, eu quero voltar mais pra esse mundo de pokémons que é muito legal! Lutar contra pokémons! Contra animais que tem poderes! Ô, Popom! Imagina se você tivesse poder! Qual seria o seu poder, Popom? Poder de... Coelhão! Aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse mundo de pokémons! Não se esqueçam de colocar nos comentários pokémons Arceus! E deixar aquele likezão no Andático e dar uma conferida nos vídeos que aparecem aí pra vocês! Um grande abraço e fui!